Salve galera, salve criaturas, beleza? Lord Brian de volta aqui com Jurassic World Evolution 2 para mais um episódio do nosso mundo aberto, estamos aqui na nossa reserva e o episódio passado foi o mais violento até agora galera, morreram aí 5 membros e mais um bando de dinossauros galera, morreu muita gente, 5 membros perderam seus dinossauros no episódio passado, estamos aqui com o Montanha, o pacifista o Montanha galera, continua sobrevivendo, já lutou 4 vezes o Montanha que quase nunca tinha lutado, já teve que lutar 4 vezes perdeu 3, ganhou 1 e matou um animal já o Montanha, o Montanha já matou 1 estamos dando um passeio galera, hoje teremos um episódio apenas, vai voltar a ser mais ou menos como era antes teremos aí um giro de roleta para botar herbívoro no mapa, teremos 2 pedidos para serem entregues e vamos dar sequência galera, também giraremos aí, ligaremos os combates e mais vidas serão ceifadas olha aqui galera, Eto'o, um estegossauro, Cerberus o sábio, ele continua aqui invicto, mas ele está roubando galera, eu já vi ele perdendo 2 lutas e não computou aqui eu não sei o que está havendo aí com o Cerberus, inclusive hoje temos o pedido de um Ceratossauro, então Cerberus talvez, vai depender de onde vai cair o Ceratossauro olha aqui galera, o Derek, um Acrocantossauro, perdemos um Acrocantossauro no episódio passado, então tem 1 Apex a menos mas sabe quantos Apex a gente tem agora de membro? 10 e o limite é 6, então galera, para surgir novos Apex, terão que morrer mais 5, 5 para cair para 5 e aí abre uma vaga, tá? então só quando morrerem 5 Apex de membro que vai abrir vaga novamente para membros pedirem Apex Rudi ali ó, Rudi o Espinossauro, mais um Apex aqui, que está sobrevivendo vamos ver o que mais, ó o Bolota ali galera, o Bolota também tem lutado muito, ele ficou a série inteira tanto que o nome dele é Paz e Amor, ele ficou a série inteira sem precisar lutar mas olha aí, já lutou 6 vezes, tá? nunca ganhou uma luta, o Bolota não é muito bom de briga não, ele já pegou cicatriz 1 mas ele não morre, isso que é importante, o Bolota vai se mantendo vivo galera Rodolfo, Paquirinossauro, vamos ver se ele já lutou? ó, já lutou 4 vezes, já ganhou 2, perdeu 2 e já matou um dinossauro, quem diria hein Rodolfo? Rodolfo aí com números interessantes Edson, o Estegossauro galera, lutou 9 vezes e ganhou as 9, tá? isso aí é um Estegossauro, número de Estegossauro chegamos aqui no refúgio galera eu acho que nenhum membro conseguiu chegar aqui no refúgio o refúgio é um refúgio e olha aí quantos herbívoros aqui vivendo tranquilamente eu vou chamar esse aqui de Lucky porque tá no lugar certo vamos dar nome aí para os animais do refúgio fazer muito o que a gente fazia antes da série abrir para membros galera, para ela manter aí a identidade dela a gente dá uma cobertura aí nos animais o nome desse aqui vai ser Cristóvão tá aí o Cristóvão temos aqui um Galimimos aqui galera vai ser o John o Teresino aqui é o Wolverine né, vamos ver os números aí do Wolverine já participou de 9 lutas, ganhou 7, perdeu 2 e matou 6 dinossauros hein ele é cicatriz nível 2 galera e ele é nível de infame A2, ele é considerado feroz então tá aí, o Wolverine é um animal considerado feroz acho legal esse negócio de nível de infame tijolo galera, aí ó mais um Galimimo aqui que veio parar no refúgio os animais do refúgio estão relativamente em segurança porque é difícil de carnívoros virem parar aqui olha aí a Matriarca tem marca aqui de ferida mas ela nunca lutou, isso que eu não tô entendendo por que ela tá com ferida se ela nunca lutou esse aqui galera vai se chamar deixa eu ver galera Qualtemoc então tá aí Qualtemoc é um macho aqui tô dando nome pra galera pra gente se apegar né o Stigmoloth vai se chamar Sirius e a outra vai se chamar Molly você vê quanta vida aqui no refúgio muitos animais vivendo aqui livre da opressão aí dos carnívoros né galera saindo aqui do refúgio a gente chega na área da cagada mais dois o Luke e o... esse aqui tem que mudar esse aqui tem que ligar nome vai se chamar Street pronto e tem um sortudo vindo olha aí chegando no refúgio esse aqui vai ser o trevo trevo da sorte acabou de salvar sua própria vida chegando no refúgio galera o refúgio é uma área que não existe uma proteção não existe nenhuma lei decretada que carnívoro não entra não existe nenhum tipo de bloqueio mas é uma região que não tem nenhum carnívoro e que quem chegou aqui ficou em paz até agora e como ela não faz parte da roleta nunca um carnívoro vai chegar no refúgio via roleta o Bolota tinha que chegar no refúgio o Bolota tá quase lá hein continue a andar Bolota o Esteves não precisa disso Mami Suelen Paquirinossauro outra outra regra regra não galera outra atitude que eu vou tomar é o seguinte eu não vou ter pressa pra entregar os dinossauros pedidos como eu tava fazendo que aí tinha episódio que entrava 10 dinossauros eu agora vou aos pouquinhos por exemplo hoje eu tô perfeito eu tô em dia tem só dois pedidos eu vou entregar os dois isso faz com que eu tenha tempo pra fazer como eu fazia antes mostrar pra vocês os dinossauros a gente vê aí a galerinha ó eu vou chamar essa daqui de Tânia então tá aqui a Tânia é um Olorotitã ela tá aqui pastando ali já tem o Uria olha aí o Uria é o Tarbossauro e ele matou um Acrocanthossauro no episódio passado tá ele já tem aqui uma luta uma vitória e matou e ele matou outro membro então ele é um matador de membro o Uria tá aí então a Sanda morreu galera a Sanda no final do episódio passado a gente tinha visto que ela tava morrendo e ela morreu de fome tá aí aquela morte idiota que de vez em quando acontece a gente considera como se fosse velhice né então assim morreu porque envelheceu ficou com a saúde debilitada e acabou morrendo então tá aqui a Sanda em decomposição e o Procéfalo galera vai se chamar Euclides não tá aí o Euclides não sei se ele já lutou nunca lutou na vida dele nunca precisou lutar pela própria vida olha o Will ali galera e o Tirano o Will de membro ele já lutou duas vezes e perdeu as duas tá mas tá vivo isso que importa tá aí o Will vamos continuar nosso passeio ó aqui galera nós temos um grupo de herbivores temos um Parasaurolófo vou chamar ele de Pará galerinha em homenagem ao Estado tá aí é o Pará e temos aqui o Alve Verde que na verdade só que é meio verde meio amarelo sei lá o Abobrinha olha aí galera o Will ele tem essas derrotas porque ele tá lutando direto com o Beowulf por dominância o Beowulf ganhou o status de líder da dupla e toda vez que ele tenta desafiar o Beowulf ele perde mais uma então já o Beowulf ao contrário o Beowulf tem quatro lutas é cinco lutas quatro vitórias uma derrota e já matou sete animais sendo que dois ele matou em luta e cinco em caçada vamos continuar aí passeando pelo mapa porque assim é a melhor forma da gente dar um uma observada e visitar aí os animais os animais antigos que já faziam parte da série e os animais dos membros sem ser em combate que quando eu ligo o combate eu não tenho nem muito tempo galera de olhar alguma coisa eu vejo um combate já parto pra outro olha aí o Kaiser o Kentrossauro tá feliz procurando comida e nunca lutou na vida dele ali temos o General Patton que tava sumido galera andou bem sumido aí o General Patton que já tem oito lutas ganhou cinco perdeu três ele é cicatriz nível um ele é nível de infâmia brutal tá aí brutal e já matou nove o General Patton já matou nove sendo que cinco caçados e quatro em luta são os números aí do General Patton mas o Tiranossauro Rex mais forte é o do membro galera esqueci o nome agora a gente quando a gente achar ele eu mostro temos aqui uma duplinha aqui ó um Parasauro e o Arroto olha aí o Arroto encontramos o Arroto o Arroto tá vivo Arroto e Soluço então tá aí o Soluço olha aí a empada galera o Pastel eu sei que morreu aí a empada tá levando a vida dela aí olha o Agulha o Kentrossauro Agulha o Cactus é outro Kentrossauro vamos continuar no nosso passeio bem tranquilinho pra cá opa barulho de carca eu acho galera tem carca na área temos os voadores aqui o Jorge Ezio a Cris o Errosauro o Errosauro galera vai se chamar Rabanada tá aí o Rabanada salada o Jorge pousou aqui voltando as origens galera o episódio de hoje é voltando mais as origens tá o Anubis aqui achamos o Anubis era ele que tava gritando esse é perigoso nível de infâmia por enquanto ainda é 2 só ele é feroz mesmo tendo ganho 10 lutas e nunca perdeu nenhuma e já matou 9 ele é nível de infâmia apenas 2 lembrando que o Erros era 5 galera olha o bundão 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 mas o bundão galera lutou 7 vezes e ganhou as 7 tá então tá aí o bundão não é tão bundão assim né ó o Nigersauro chegou aqui galera o Papa Capim ele nunca tinha nunca tinha vindo pra cá nunca tinha visto ele aqui mas tá aí o Papa Capim a Paula olha aí os números da Paula galera lutou 7 vezes e ganhou 6 e matou 4 é considerada perigosa caramba bom hein Paula periquito pá que rinossauro lutou duas vezes ganhou as duas matou um galera e é considerado perigoso também o Dracorex vamos dar um nomezinho pra ele esse aqui vai ser o Fandangos tá aí o Fandangos esse Strutium Mimum aqui vai se chamar Ruffles e o amiguinho dele aqui amarelo galera o Croquete tá aí Croquete Fernanda vindo ali salada então galera olhamos aí bastante coisa a gente deu um passeiozinho gostoso aí sem pressa sem estresse e vamos sortear herbívoro pra hoje girando a roda dos herbívoros girando a roleta e tá aí Dreadnoughts galera mais aí Saurópode hein vamos girar aí os status eita 50 de ataque 50 de defesa e vai ser solto no no rio do oeste galera vamos fazer então esse Dreadnoughts aí se não me engano vem dois tá galera não sei se vem um ovo só vem dois normalmente quando um animal é muito grande vem um só mas é um só aproveito pra girar a roleta mais uma vez vão ser duas entregas de herbívoro girando a roleta verde dos herbívoros galera tá aí o 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 Vai ter buff aí Pegou 50% de força E vai ser solto Em Shangri-La Então beleza galera Ficou pronto aqui Já vamos liberar aí o Dreadnought Ele foi no Rio do Leste Então é aqui que ele vai morar Tá e vamos selecionar os ovos galera Veio com nada Nada, força E nada, só um que veio fortinho Depois disso nós vamos entregar Os dois pedidos de membro O que será hein galera Bem um eu já falei No início do vídeo, é um Ceratossauro O outro é um animal Bem interessante Se bem que eu gostei do pedido do Ceratossauro também Achei bem da hora ter pedido o Ceratossauro E é um animal que eu gosto também Vamos lá para Shangri-La Bonito o dinossauro diferente Tá aí, Shangri-La Anotada a ordem de retirada de espécime O espécime deve ser retirado Então tá aí Quatro Waiangossauros chegando aqui em Shangri-La Galera A gente tem que dar um nome para esse Dreadnoughtus aqui Vou dar o nome de Daphne Ele tá a caminho Bem galera, então Eu vou fazer logo essas entregas Bem galera, o Alan Pediu um Ceratossauro Chamado Bruce Com a skin Vale da Morte Ele pediu a skin, tá E dessa vez ele pediu Com o nome correto Então pra mim fica mole fazer isso Então Vai receber um Ceratossauro Chamado Bruce Da skin Vale da Morte Mas vamos ver os status Tirando a roleta aí Pro Bruce Pedido pelo Alan Caramba, lá vem os 3 zeros mano Esses 3 zeros odeiam o membro Né galera A gente girou, girou E não caiu Zero pra nenhum Aí Vem um membro E pede um dinossauro E cai zero Olha aí Faz parte Vamos lá então Alan Vamos botar o Bruce No Bruce Não será forte Vamos ver aonde o Bruce Vai ser solto também O Alan Não deu sorte mesmo Com esse bando de carnívoro Que tem por aí Ele vai durar muito pouco Vai ser solto no pântano de sangue Pelo menos ele pegou um lado aí Que tá melhor hein Esse lado aqui do pântano de sangue Que tá um pouquinho mais tranquilo Vamos então fazer aí o Bruce Galera Iniciando o transporte Vamos lá Ceratossauro Vamos ver se ele tá zerado Ele tem que tá zerado Infelizmente Ai cacete Cancela Tá zerado aqui Beleza Aqui galera Ele vai pegar o vale da morte Cadê? Deserto de sonora Galera Esse que tem a tonalidade creme Mas não necessariamente O bicho É cremezão Vale da morta Aqui é esse Meio alaranjado Então é esse que ele pediu Mas eu vou mostrar o resto Pra vocês Grande deserto arenoso Vale Champlain Salar Del Ruasco Rio Limpopo Montanhas Quilhã Rio Yukon Svalbard Floresta Floresta Amazônica Manguesal E bacia do rio Gambia Tá galera Ele pediu o vale da morte A cor do padrão Galera Essa daí Eu botei aleatória Por ovo É outra parada Aí já tem outros nomes É mais complicado ainda Como ele não pediu E eu também não entendo Nada delas Vou deixar aleatório E vamos salvar Isso aí E iniciar a tarefa Do Bruce Já ficou pronto rapidinho Tudo vale da morte Só que um galera É humilde Ele é humilde Galera Ele tem O outro é humilde E é noturno O outro é dócil Mas o dócil Só serve pra Equipe de guarda Florestal E visitante Então não interessa Vou pegar esse Que não tem característica Nenhuma E ele vai pro Pantano de sangue Vambora É bem aqui do lado Tá aí o Bruce Sendo entregue Vou salvar Já tô vendo o Bruce Tentando atacar Sauropode E falhando Olha aí Dionísio Tá ali Cadê a Daphne? Tá aí A Daphne foi entregue A gente perdeu aí Os Sauropodes De fome Mas a A Daphne Tá aí Entregue Galera Dreadnought É Dreadnoughtus Vamos ver ela Entrega Concunhida Bonito In Animal enorme Olha o A380 Passando aqui Vamos ver a entrega Do Bruce Esse aqui não é o Bruce Esse aqui é um troçauro Olha ali os erros Galera Os erros É o único Coenzo Desse lado do mapa E olha aí Bonito O Zeus Tá aqui no vale Dos estegossauros Olha a Dissauropode Que tem aqui Onde o Bruce Vai viver Tem o Catarro Alamosauro Tem o Dionísio Dreadnoughtus Tem aqui A Claire Um Brachiosauro E temos o Owen E temos o Owen Olha aí Claire e Owen Agora finalmente Eles estão lado a lado Eles ficaram separados O tempo todo E ainda tem mais um Aqui pra trás Galera Gaira O Brachiosauro E tá aí galera Chegando o Ceratossauro Vamos curtindo o Bruce Enquanto ele existe Enquanto ele existe galera Tá aí Já já vai aparecer Aquele túmulozinho Aqui do lado dele Que eu tô botando Nas edições agora Quando alguém morre E tá aí galera O Bruce O Bruce vai ser favoritado Também Ele também é filho de Deus Tá aí Parabéns aí Bruce E vamos fazer o próximo Bem galera O próximo pedido é da hora Bem galera O próximo pedido foi Da Joyce Mas eu acho que é o Kaique Que tá pedindo Joyce deve ser o nome da mãe Pela minha interpretação Porque ele pediu pra botar o nome Do Anficoelias de Kaique Então ele pediu Um Anficoelias galera Que é aquele Saurópode Que eu instalei Instalei de mod Que acho que é o maior Saurópode que tem aí Vamos ver se é grandão mesmo Vamos pegar aqui O status dele Vamos ver se esse Anficoelias Aí vai vir bem Resistente O importante é que É ter defesa E vida Pegou vida Pegou 50% aí de vida E vai ser solto No Rio do Oeste Vai ficar do outro lado Da Daphne Então tá aí Já sabemos aí Tudo sobre o nosso Anficoelias Vamos aqui galera Aqui ele Anficoelias Vamos modificar o genoma Vamos botar aleatório Galera Aqui tem que tá 0 Aqui tem que tá 0 E aqui tem que tá 50 Salve sai Inicia a tarefa Do Caique Que vai pro vale Pro Rio do Oeste E aí nós vamos ativar O modo caça Seja o que Deus quiser Tá aí Ovo Vamos selecionar o ovo dele Vida longa Bacia do Rio Gâmbia Iniciar a tarefa Galera da quinta série Quando eu falei Vou selecionar o ovo dele Galera deu uma risadinha Tô sabendo Tô ligado aí Tô de olho Vou pegar vocês E vou soltar vocês Lá na ilha do medo Carrasco vai cuidar Cuidar de vocês direitinho Tô curioso aí Pra ver o tamanho desse bicho Então vamos liberar Via transporte aéreo No Rio do Oeste Que é a margem de cá Do Rio Bem aqui galera E está vindo Enquanto isso A gente vai curtindo Os animais O alve verde Agora tá aqui Pastando Coritossauro sem nome Coritossauro sem nome Não, não, não Vai ser o Coringa Então tá aí o Coringa Acabou de ser nomeado Maurício A Daphne A Daphne O A380 Cadê o Turu Turu Mate Turu Cadê Turu Achei Turu Mate Turu Mate Olha aí o Turu Bebendo água Galera Olha os números do Turu Galera Já caçou sete animais Já é nível 3 É brutal Turu é considerado brutal Olha aí Até isso Turu No início Eu não caçava nada Galera Você lembra Agora já matou sete O bicho é grande Olha a Rex Vamos ver o número Da Rex A Rex já lutou Quatorze vezes Ganhou doze Matou dez animais Nível de infame A feroz É menos do que o Turu Vai entender isso Galera Eu não sei O que é isso Ela não tem como Ser menos que o Turu Ela matou mais Ela lutou mais Ela nossa Ganhou mais Menos que o Turu Olha o bicho Olha o tamanho dele Grande Vem todo errado No helicóptero Olha aí O Montanha O pacifista Ele perdeu O amigo dele Né galera Eram dois Não lembro direito Era o Monte Né Era o Monte Não Agora eu não lembro Galera Mas que bom Que o Montanha Tá vivo ainda Desde o início Da série Ele é considerado Feroz Nível dois Olha a Jessica Galera Vamos lá Olha aí a Jessica Também Dinossauro de membro É um Triceratops Que já lutou Uma vez E perdeu Considerada Perigosa Tem cicatriz Um E tá chegando E tá chegando aí Galera O Kaique Caramba Agora sim Tomou a forma dele Olha o tamanho do bicho Galera É grande E ele É diferente Do Brachiosauro E do Dreadnought Que são mais verticais Esse aqui Lembra mais o formato Do Diplodoco Que é Mais horizontal É pra frente Né Galera É muito comprido Selecionei o Alve Verde Então vamos lá Kaique Tá aí o Kaique Garanto que o Kaique Vai durar aí na série Dificilmente Vai morrer Mas tá um pouco Estranhinho Sei lá O movimento dele Não sei Andando Tá normal Girando É que tá um pouco Estranho E agora sim Galera Vamos salvar E iniciar o modo Combate E pronto Galera Tá ativada A guerra aí É questão de tempo A cagada Vai começar a rolar Maurício Airbus A Daphne Vamos favoritar O Esqueci Está favoritado Aí o Kaique Aí o Kaique Chegou No momento Eu tô sem herbívoro Aqui Sem carnívoro Pelo menos Não aqui do lado Do Kaique Olha aí Tá aquela Calmaria temporária Quando vem a primeira luta Começa a vir Uma atrás da outra O Oxalaya O Oxalaya O Oxalaya O Oxalaya Tá aqui Encontramos você Em Toledo Olha o Toledo Deitou Resolveu Dar uma descansadinha Ali na frente Temos o João Lucas Outro membro E Ezio E Bundão Começou Briga de Estego O Bundão Nunca tinha perdido Vamos ver o que vai acontecer Essa aqui não Está boba Essa aqui é mais interessante Briga de Wiongossauros É O Bundão Vai ter a primeira derrota dele Vai perder pro Ezio Ó Não dá dano Já perdeu E foge E está aqui A primeira derrota Do Bundão Galera Vamos voltar Pra onde a gente estava Queria ver ali O João Lucas O João Lucas Vem pra cá Agora O João Lucas Lutou uma vez E ganhou E matou Ele matou um animal Na verdade Ele lutou E não matou Tá Ele caçou um animal E lutou uma vez E ganhou São coisas diferentes Aqui no caso Então ele Tem uma caçada E uma vitória Em luta Aí o João Lucas Montanha e Uria Hum Olha aí O Montanha Galera Lutando contra O Tarbossauro Uria O Uria Matou um Acrocantossauro Caramba O Uria Parece forte Cara Já deixou o Montanha Gravemente ferido Matou o Montanha Cara O Uria O Uria O Uria tá sinistro O Bicho tá muito forte Ele tá matando Matou um Acro E agora matou Montanha Que a gente Viu tanto Montanha Hoje a gente Hoje a gente Hoje a gente Olhou bastante O Montanha Parecia que era Uma despedida Então tá aí Galera O Uria Tem duas lutas Duas vitórias Duas mortes Ele não tá Perdoando ninguém Quem luta O Uria vê O Uria mata Tá aí Adeus Montanha Você será lembrado Cinco lutas Quatro derrotas Venceu uma Matou um Dinossauro E nos deixa Tá aí um animal bacana Para os membros pedirem É o Deinoqueiros Se ele vier É bufado Aqui não vem Nenhum Deinoqueiros Bufado Então o Uria Já Mandou pra vala Um Olho Olho no Uria Galera Olho aberto Nesse Uria Que ele tá prometendo Ser bem perigoso É bem forte Hoje tá bem mais tranquilo Galera Tá bem mais sossegado Tá aparecendo A série Antes de abrir Pra escolha De membro Voltou a ficar bom E isso é que eu quero Galera É ter os membros Aqui com seus Dinossauros Pedindo Vai ter uma luta Aqui eu acho O Jaré Manuca E Elizabeth Fatality Luta de Estegossauro O Manuca O Manuca Até agora Até agora não perdeu Nada Três lutas Três vitórias Ó o Cronos 72% de vida 72% de vida 72% Tá ganhando Os dois se trombaram 44% 64% Derrick vai ganhar E o Derrick vence E olha como é que ficou o olho dele Derrick vence Mais uma O Derrick tá indo bem Derrick tem duas lutas Duas vitórias Nunca perdeu Mas não conseguiu Abater Galera eu vou lá No Manuca Ver se ele ganhou Tá Já que a gente Largou ele O problema vai ser Achar o Manuca Eu não quero usar O modo mapa Porque tem Crachado o jogo Vou ter que achar O Manuca Assim É complicado Vai ser difícil Tá aí Rabanada E Bundão Ih galera O Rabanada Resolviu encarar Um bem maior Acho que o Rabanada Vai nos dar adeus Até agora O mais famoso Que morreu hoje Foi o Montanha Montanha Bundão ganhou Oh Perdeu Não contou Essa luta Não contou Não contabilizou Bundão Colossus E Ragnar Galera O Colossus É perigosíssimo Abre o olho Ragnar Colossus É matador Colossus Então Começa Batendo Ragnar Devolve Vamos ver A vida Galera 88 A 63 Ragnar Vai perdendo Colossus Toma Mais uma Vida baixa 27 Caiu muito General Petal Em Portuga Vamos lá Já deu pra ver Que o Colossus Ganhou General Petal Em Portuga Se trombam General Petal Cai pra 73 Se trombam Novamente Portuga 63 General Petal 46 O Portuga Vence O General Petal Vitória Do Portuga Parabéns aí Portuga Derek E Dodô Ih galera Olha aí O Dodô É um monstro Acho que o Derek Vai de vala O Dodô É um monstro Mano Se trombam Olha o Derek O estado Que ele ficou Sai vivo Isso é importante Sai com 37% Pô Enfrentou um dos animais Mais fortes Que existem E saiu vivo O Derek É forte Galera O Dodô Saiu com 71 Vitória Do Dodô Que tem Duas lutas Duas vitórias Já matou um Dodô É de boa Galera Ele não Não tem lutado Muito Ele é muito forte É mais tranquilo O Derek Já lutou mais Três Uma a mais Que o Dodô Ganhou duas E perdeu uma Perdeu pro Dodô Teve uma luta Que eu perdi Era venenosa Está caçando Vamos lá Mordeu ali Está envenenada Então A Eremita Bruce Olha o Bruce Aqui Leluke Está caçando Vamos ver aí O Leluke Leluke Vai em Sauropoli Vai caçar A Claire Vamos ver Se o Leluke Vai Machucar A Claire Não 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 fez nem Cócegas Não Caiu pra 90 Machucou um pouco A Claire Mas não conseguiu Bem galera É aquela Olha aí Gave Está caçando Clorofila Gave Galera É o É o Tiranossauro Mais forte É o Gave E é bonito E é bonito Vamos ver o dano Que ela vai dar Vamos ver com quanto Ficou aqui Vai cair pra quanto Não Não tomou dano General General Petton Lutando General Petton Apanhou E matou Ele Ele apanhou Do Portuga Mas ele matou Aqui um gigante Espinossauro A víbora Está caçando Vamos lá A víbora A víbora Está muito matadora Galera Está aí Correndo Atrás do Olorotitã E mordeu Deixou Envenenado Olha aí O Uria Com a Jéssica Cara O Uria Está muito perigoso Cuidado Jéssica O Uria Está muito Forte Está aí Se trombaram A víbora Está caçando De novo A Jéssica Está enfrentando O Uria Colossos Elizabeth Fatality 81 Vai ganhar A Jéssica Vai ganhar A Jéssica Vence Ela Vence O Uria Galera Leo Luke E Corvo Olha aí Galera Essa luta De membro É Spino Verso Giga Polota E Hand Meu Deus Vamos ver Quem vai ganhar Aqui Galera 29 O Corvo Ganhou Muito Ganhou Ganhou Muito Galera Eto'o e Dodô Meu Deus Eu não consigo Leo Luke Começou a caçar O Eto'o vai matar O Dodô Vai matar O Eto'o Tenho quase Certeza Disso Não sei Cascavel Está caçando Chiclete 31% Vai vencer Mas não vai matar Plate E Gavi Galera Olha o Plate O Gavi Resolveu atacar O Plate Aí Punk 60% De vida Mordeu Derrubou A vida Do Plate Mas se eu não me engano Nossa 30 72 É hora De fugir Fugiu Galera Muita luta O negócio Está ficando Muito frenético É hora De a gente Dar aquela Encerrar Frequência De briga Nenhuma Ainda deve ter luta O Gavi BR Ele lutou Duas vezes E perdeu As duas Porque ele escolheu Dois adversários Que eu vou te dizer Também O Plate É muito forte Plate O Doutrinador O Plate Tem título O Plate Já lutou 19 vezes E ganhou 17 É muito forte O Plate Olha aí Mais uma luta Galera Palito Palito E Roseira Quentrossauro Contra Quentrossauro E a vitória Vai ser do Palito Palito Vai ser Vencedor Aqui no combate Já venceu Já ficou Com a coroinha Parece que as lutas Lembraremos de você Bolota Nos deixa Com 7 lutas E 7 derrotas Nunca venceu Uma 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 luta Porque lutar Não era O lance dele Galera O lance dele Era viver em paz O Rude O Rude Então É quem matou O Bolota Vamos ver se a gente Acha o Rude Sem usar o mapa Tá Sobrevoando Bolota Podia ter chegado No refúgio Não chegou Tá Aqui a Rex Olha aí Galera Jéssica Mostrando Força Jéssica Por que Ela tá Com uma luta Uma derrota Só se ela Ganhou Bem galera Esses números Aqui não Estão Muito Corretos Não Eu não Sei se Quando Ganha De Mod Não Conta Pode ser Porque ela Lutou Com um Animal De Mod Aí talvez O animal De mod Não consiga Estabelecer Contagem Mas a gente Sabe que a Jéssica Ganhou Olha a Rex Aqui ameaçando A Jéssica Jéssica Tem se virado Muito bem Galera O Uria Tá aí Ó O Uria Tem duas lutas Duas vitórias Então A derrota Pra Jéssica Não contabilizou Mas ele Perdeu Pra Jéssica Então A gente sabe Que ele Tem duas lutas Três lutas Pelo menos Uma derrota Pelo menos Euclides E é isso Galera Terminamos Aí o episódio De hoje Vamos só ver Onde é que tá O gigante O gigante Tá aqui Tormindo Do Kaique Ele é muito Grande Galera Olha aí O dreadnoughtus Do lado Dele Cara É muito Grande E ele Faz levitação Também Olha aí Fazer yoga E muitas outras Coisas Levita É isso galera Muito obrigado Por ter assistido Mais um episódio De Jurassic World Evolution 2 Mundo aberto Galera E esse episódio Acho que a gente chegou Bem perto do ideal Bem perto aí Do equilíbrio Tá indo bem Galera Não foi tão violento Não morreu ninguém Só pra você ter noção Não morreu nenhum membro Hoje Muito obrigado Por terem assistido Um grande abraço Até a próxima E valeu galera Fui